Como podemos ser mais bondosos na vida? A bondade é uma virtude que envolve agir com benevolência, compaixão e altruísmo em relação a outras pessoas e seres vivos. É uma qualidade que traz inúmeros benefícios para quem pratica e para aqueles ao seu redor. Ser bondoso pode melhorar a saúde mental, aumentar a felicidade, melhorar relacionamentos, ajudar a construir uma comunidade mais positiva e melhorar o mundo em geral. Para ser mais bondoso na vida, uma das primeiras coisas que podemos fazer é tentar entender a perspectiva de outras pessoas. É importante lembrar que cada indivíduo tem uma história única e pode estar passando por desafios ou dificuldades que não podemos ver. Mostrar empatia e compreensão pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. Outra maneira de praticar a bondade é fazer pequenos atos de gentileza todos os dias. Isso pode incluir coisas simples como abrir uma porta para alguém, dar um sorriso ou elogiar alguém. Além disso, podemos nos voluntariar em projetos sociais e organizações sem fins lucrativos para ajudar aqueles que estão em necessidade. Isso pode nos ajudar a nos conectar com nossa comunidade e a sentir um senso de propósito maior. Também é importante lembrar de ser gentil consigo mesmo. Praticar a autobondade significa tratar a si mesmo com a mesma compaixão e consideração que você daria aos outros. Isso pode envolver fazer pausas quando necessário, cuidar da saúde mental e física e se permitir cometer erros. A bondade é uma escolha que podemos fazer a cada momento. Não é necessário grandes gestos para ser bondoso, mas sim um compromisso diário em agir com compaixão e amor pelos outros e por nós mesmos. Quando fazemos da bondade um hábito, podemos criar uma cultura de amor e compaixão que se espalha por toda a sociedade.